E agora a gente vai direto falar sobre um caso bem estranho. Caso de uma paciente que foi submetida a uma cirurgia cesariana no Hospital Santa Catarina em Natal, mas na verdade ela não estava grávida. Vou direto falar com o nosso repórter Leonardo Juliermi, que explica os detalhes ao vivo pra gente. Boa tarde, Leonardo. Como foi que isso aconteceu? Uma paciente que foi cirurgiada de uma gravidez que nunca aconteceu? Verdade, Micaela. Boa tarde. É uma história no mínimo curiosa. A mulher chegou aqui na unidade hospitalar, esse caso aconteceu no dia 18 de fevereiro, chegou com encaminhamento do seu município, que era Guamaré, que chegou aqui com um quadro clínico pra realização de cirurgia de cesárea. Chegou inclusive com cartão pré-natal, laudos da ultrassonografia e também acompanhada de familiares. Após o procedimento cirúrgico, os médicos abriram a barriga da moça quando foram ver o bebê. Na verdade, ela não estava grávida. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Inclusive, nós temos uma fala da secretária de junta da CESAP, Lidiane Queiroz. Vamos acompanhar. A usária veio do interior, acompanhada de um familiar, aparentemente grávida, e com todo o pré-natal, exames, enfim, com toda a caracterização de uma grávida como outra. E aí, ao se dirigir ao centro cirúrgico, a equipe lá detectou essa situação, a família foi chamada, o hospital está aprofundando desde a atenção primária o que foi que aconteceu para que essa senhora trouxesse todos os exames, enfim, todas as consultas marcadas e apresentasse como se tivesse realmente para ter uma criança. Pois é. Sobre a nota de esclarecimento lá da Prefeitura de Guamaré, da Secretaria Municipal de Saúde, vem dizendo que após uma investigação inicial, constatou-se que a paciente apresentou documentos e laudos médicos supostamente falsos. Diante da conduta e insistência da paciente, ela recebeu dois encaminhamentos conforme o procedimento padrão. Primeiramente, ela tinha sido encaminhada para um hospital de Macaíba, depois veio para cá, para o hospital Santa Catarina, localizado na zona norte da cidade, para uma avaliação, já que ela estava, ela dizia que estava com 42 semanas de gestação, que o ideal aí, o normal, seria de 37 a 41. Ela chegou aqui com os documentos e cópias supostamente falsas. No entanto, diante das avaliações médicas, concluiu-se que a paciente estava vivenciando uma gravidez psicológica, a gravidez falsa, e que essa condição ocorre quando pessoas desenvolvem os sintomas de gravidez, mas não está grávida. Mesmo assim, Micarla, fica muita pergunta no ar, né? Se ela não fez um exame no dia da cirurgia da cesárea, se fez uma ultrassonografia no dia, se fez o exame do toque, e também se os médicos não fizeram a escuta, que é aquele aparelho que serve para ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Essas perguntas a gente ainda não tem a resposta. São essas as informações, eu volto com você, Micarla. Olha, Leonardo, isso é tudo muito estranho. Eu, pelo menos, já tive dois filhos de parto cesariana, e antes de ir para uma cesariana, é feito toda uma escuta, é feito todos os exames, antes de você entrar na sala do parto, ali no centro cirúrgico. Então, muito estranha essa situação, né? E com certeza todos nós queremos saber mais, né? Mais respostas a respeito disso. Lógico que aí existe uma pessoa que é essa mulher que precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Por ter desenvolvido uma gravidez psicológica. Mas, por outro lado, a gente precisa saber onde foi, né? Nessa história que alguém colaborou para que ela continuasse imaginando essa gravidez psicológica. Obrigada, Leonardo Juliermi, pela sua participação hoje aqui no Jornal do Dia.